Boa tarde, Jardim 2. E aí, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira. E o nosso tempo, como está? Vou olhar aqui pela janela. E hoje o nosso tempo está com sol. Está um pouco nublado, mas está mais nublado mais para o sol. E aí, como é que está o tempo por aí? Bom, essa semana nós vamos iniciar um novo tema. E o novo tema que nós vamos iniciar é meu corpo. Nós vamos aprender sobre o nosso corpo de uma forma muito divertida, muito legal. E a atividade de hoje é mexendo o meu corpo. A Tia Carol fez um dado aqui. E nesse dado aqui, eu coloquei as partes do nosso corpo. Eu coloquei aqui as mãos, nariz, olhos, pés, mãos, cabeça. Eu vou jogar o dado e a parte do corpo que sair, nós vamos mexer, balançar. Combinado? Quero ver você aí, ó, participando, hein? Quero ver, hein? Então, vamos lá, ó. Vou jogar a primeira vez. Vamos ver qual que vai sair. E saiu os pés. Então, eu quero ver vocês pulando, mexendo os pés. Tá fazendo aí? Tá fazendo? Que legal! Muito bem! Agora, vamos lá! Outra parte do corpo. As mãos. Vamos mexer agora nossas mãos? Quero ver todo mundo mexendo as mãos. Que legal! Próxima parte do corpo. Ombro. Quero ver você mexendo o ombro. E aí? Você está mexendo o ombro? Parabéns! Agora, quero ver você piscando os olhos. Pisca, 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 pisca os olhos. Pisca, 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 pisca os olhos. Agora, saiu a cabeça. Quero ver você mexendo a cabeça. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Próximo. Ombro já saiu. Pé já saiu. Mão. Nariz. Quero ver você mexendo o ombro. Quem consegue mexer só o ombro? Você consegue? Você não está conseguindo. E aí? Você conseguiu mexer todas as partes do seu corpo? Conseguiu? Então, peça para a mamãe, ou para o papai, ou para o responsável que estiver do seu lado, tirar uma foto ou gravar um pequeno vídeo de você realizando a atividade. Um beijo e até quarta-feira. E aí? E aí?